Você gosta de anotar, não é? Eu vou trazer para você agora Sete dicas para não desgrudar do amor de Deus No ano novo que vai chegar Combinado? São quantas dicas? Eu estou ouvindo mal pra caramba hoje à tarde São quantas dicas? Dicas para quê? Para que no ano novo eu não desgrude do amor de Deus São quantas dicas? Sete dicas para quê? É isso aí Dica número um Agarrar-se a Deus Agarrar-se a Deus E desejar conhecê-lo até o fim Anote Tome nota Dica número um Para não desgrudar do amor de Deus em 2003 Agarrar-se a Deus De modo a conhecê-lo até o fim O quanto que você conhece de Deus? Deus que é infinito Deus que é grande Deus que tem a sua vontade Deus que tem a sua vontade O seu amor A sua presença Não sei o quanto que você conhece de Deus hoje Mas eu não sei quais tem sido os passos que você tem dado no seu dia a dia Para ir até o fim Para conhecer cada vez mais Para conhecer cada vez mais Para se entregar cada vez mais A Deus A Ele mesmo Agarrar-se a Deus E você sabe muito bem Aquilo que tem feito com que você fique longe de Deus Aquilo que tem sido em você Forte Porque é também fraqueza em você Capaz de desgrudar você de Deus Agarrar-se a Deus De modo a conhecê-lo até o fim Chega de uma vez por todas De ir até aqui e parar Chega de dizer O que eu já sei É o suficiente Porque nunca será Deus é grande Diz comigo Deus é grande Deus é imenso E eu quero Ir até o fim Mesmo sentado Levante suas duas mãos lá no alto E diga comigo Meu Deus Eu sei que Tu me amas E eu quero conhecer O teu amor Até o fim Traz as mãos ao seu coração Fecha seus olhos Porque toda esta graça Precisa acontecer Precisa acontecer Aí dentro de você É a dica número um Para Estar unido ao amor de Deus E não deixá-lo nunca Agarrar-se a Deus E desejar conhecê-lo E desejar conhecê-lo Até o fim Dica número dois Desligar-se do pecado Que Quebra A minha comunhão Com Deus Você sabe muito bem Das coisas Daquelas que você Precisa de fato Desligar-se de uma vez Por todas E desligar-se É desligar-se Como diz o nosso Fundador Monsenhor Jonas Abib Desligar-se de palavras Desligar-se de lugares Desligar-se de companhias Desligar-se talvez De Coisas que você Tenha decidido E pensa que Não pode mais Voltar atrás Mas pode sim Volte atrás Naquilo Que é Pecado E que Quebra a sua Comunhão Com Deus O amor de Deus Ele é Sempre pródigo O amor de Deus Ele se derrama Sempre Sobre todos nós Mas o amor de Deus Ele não vai Exigir De mim E de você Que nós os aceitemos De uma forma Obrigatória Ele vai Bater na porta Do nosso coração Para que nós Entremos Para que nós Deixemos que ele Entre Mas não Existe lugar Para O mal Para o pecado E para a forma Como nós queremos Viver com Deus Isto não significa Que nós não vamos errar Isto não significa Que nós não vamos pecar Mas isto significa Que nós estamos Do fundo De nosso coração Mesmo com nossas fraquezas Dispostos Decididos A nos desligarmos Do pecado Que quebra A nossa Comunhão Com Deus Quem aqui Infelizmente Já viveu Aquela experiência Interior Da alma Que perdeu A comunhão Com Deus Por causa Do pecado Levante o braço Não tenha medo Que eu também Vou levantar o meu Não dá para levantar os dois Que a gravidade Não Não ajuda Mas se precisar A gente faz assim Não tem problema Não tem problema Obrigado Aqui a gente faz Um pouco Um pouco De tudo Mas você sabe Que o pecado Como ontem Professor Filipe Nos explicava De forma magnífica Quebra esta Nossa comunhão Com Deus Pode ser até Que as pessoas Pensem Que Aquilo que eu estou Por exemplo Propondo nesta pregação Seja um modo De nós estarmos Querendo controlar Muito as coisas E termos Todas elas Em nossas mãos Mas o que acontece É que na verdade Existe Se não Se você e eu Não nos colocarmos Num projeto De vida nova A vida nova Não virá Este projeto De vida nova Este projeto De vida com Deus Que você sente Aí dentro de você Sente ou não sente? Você não sente Uma vontade De ser mais de Deus? Uma vontade De corresponder Mais a Deus? Uma vontade De dar passos Que estejam De acordo Com a vontade de Deus? Sim ou não? Agora infelizmente Você e eu Nós estamos Num mundo Onde nós Para vivermos Assim abertos Ao amor de Deus Nós estamos Remando contra Uma maré Muito forte É ou não é? E se você Não tem uma estratégia E é disso Que nós estamos Falando agora Se você Não tem uma estratégia Infelizmente Eu garanto Que você Vai se perder É preciso Ter uma estratégia Eu estou Eu estou Aqui Como missionário Como evangelizador Encontrando um modo De contar Para você Um jeito Que Deus Também me inspirou Para a minha Estratégia Se não Também eu Me perco E como Nosso Senhor Pede Para que eu Também conduza Outras pessoas Eu não posso Ser um cego Guiando Outro cego Por isso Você precisa Da sua Estratégia Por isso Que eu peço Que você Tome nota Porque Outras coisas Deus te inspira São seus planos Para o ano novo Que vai chegar Para que você Possa ser fiel Então vamos lá São quantas dicas? Qual foi a primeira? Qual foi a segunda? A segunda? A segunda quase Aqui minha gente Vamos embora Terceira dica Para ficar Grudado Ao amor De Deus No ano novo Que vai chegar Essa é muito Importante Escute Permanecer Em Deus Como Me ensina A igreja Católica Eu digo E você Repete Permanecer Em Deus Como Me ensina A igreja Católica Meu querido Minha querida Tanta gente Pergunta O que eu faço Para ser de Deus O que eu faço Para estar mais Próximo de Deus Há mais de Dois mil anos A santa igreja Está ensinando A mim E a você Dá um doma aí Não Não é isso Não Calma lá Segura aí Cinco pedrinhas Qual tomo? Cinco pedrinhas Qual tomo? Então solta O jejum O rosário Os meus pecados Quero todos confessar A Eucaristia Minha comida E a palavra Minha espada Para lutar O jejum O rosário Os meus pecados Quero todos confessar A Eucaristia Minha comida E a palavra Minha espada Para lutar São cinco pedrinhas O jejum O rosário Os meus pecados Quero todos confessar A Eucaristia Minha comida E a palavra Minha espada Para lutar Não existe um outro caminho Para que nós Permaneçamos em Jesus Como a igreja católica Nos ensina E aí seguem-se As novenas E aí aqui está A Eucaristia A Eucaristia adorada A Eucaristia celebrada A Eucaristia comungada Se você deixa a missa Você deixa Deus Se você deixa a Eucaristia Você deixa Deus Se você deixa a palavra de Deus Você deixa Deus Se você deixa O terço Você deixa Deus Se você deixa o jejum Você deixa Deus E se existe um outro caminho Uma outra possibilidade Me conte Que eu estou doidinho Para entender Porque eu quero Permanecer em Deus A questão é que você e eu Somos muito duros E não queremos Que ninguém nos ensine Como é que a gente Tem que fazer Entretanto Há mais de dois mil anos A Santa Igreja Ensina para mim E para você O que? Que é preciso Permanecer em Deus E para permanecer em Deus Aqui está Qual é o tom? O jejum O rosário Os meus pecados Quero todos confessar A Eucaristia Minha comida E a palavra Minha espada Para lutar O jejum O jejum O rosário Os meus pecados Quero todos confessar A Eucaristia Minha comida E a palavra Minha espada Para lutar Anotou? Então fala para mim Quais são as cinco pedrinhas Quero ouvir O jejum O rosário A Eucaristia A palavra de Deus E a confissão São sete dicas Para grudar-se No amor de Deus Em 2013 Primeira dica Qual é? Agarrar-se a Deus E desejar conhecê-lo Até o fim Segunda dica E isso Desligar-se do pecado Que quebra Minha comunhão Com Deus Terceira dica Quarta dica Minha gente Rezar Rezar E rezar Como ensina A Virgem Maria Essa expressão Rezar 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 Trata-se de um pedido De Nossa Senhora Que em Medjugorje Na Bósnia Ezergovínia Aparece Há mais de Trinta anos E um dos pedidos De Nossa Senhora Escrito nos céus Daquela região Foi Rezem 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 Eu quando escutei Eu quando escutei falar Desse pedido De Nossa Senhora Dizendo Rezem 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 Fiquei pensando Que Nossa Senhora Disse assim Rezem 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 Porque no Na língua Mãe Digamos assim Da Virgem Maria No Hebraico Não existe O superlativo A palavra Santíssimo É uma palavra Nossa Que vem do latim Mas Não existe O superlativo Por isso Quando Nossa Senhora Diz Rezem 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 Ela está dizendo Rezar No superlativo Rezar Sempre Por isso Diga comigo Ah meu Deus Está falando com Deus Mesmo Não é comigo Então capricha Ah meu Deus Ah se eu Rezasse mais Se você Não reza Não tem Como manter O coração Unido Ao amor De Deus Para você O que é que Significa rezar Que perguntinha Simples Que Respostinha Complicada Mas você Precisa ter Essa resposta Para a sua Vida Você Precisa Colocar a Oração Em primeiro Lugar Eu Preciso Colocar a Oração Em primeiro Lugar Senão Você Não Vai Aguentar Se Eu Não Rezar Não Vou Aguentar Dá para virar Até música Quem sabe um dia Vire Se eu Não rezar Não Vou Aguentar Se eu Não rezar Não Vou Aguentar O que Está faltando Em você E em mim Para que de fato Nós Concretizemos A vida De oração No nosso Dia A dia É preciso Rezar Para estar Com a vida Unida Ao coração De Deus E por que a insistência De rezar 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 Porque você Já sabe Preste atenção Nisso que eu vou Lhe dizer agora Quanto mais Você Reza Mais vontade De rezar Você tem Sim ou não? Sim Infelizmente Quanto menos Você reza Menos vontade Você tem De rezar Sim ou não? Sim E você Precisa Rezar Mesmo que em casa Os seus Não rezem Seja em sua Casa A pessoa Que reza Você precisa Rezar Mesmo quando Não sente Nada A oração Não é um Sentimento A oração É uma decisão De unir o coração A Deus De um modo Como Ele Nos ensina A fazer Basicamente Já está Em nossas mãos Há tanto tempo A palavra de Deus A Eucaristia O jejum O rosário A confissão Dos nossos pecados Seus santos Que podem ser Como atalhos Para chegar-se Cada vez mais Ao amor de Deus E dedicar-se A rezar Mesmo quando Você não tem Vontade nenhuma Eu não sei Como é que você Sente essa história Que eu estou dizendo Mas olha A impressão Que eu tenho É que quanto mais Sem vontade Eu rezo Mais abençoado Eu sou Quanto mais Rezo Não por causa Dos sentimentos Que já faz Tanto tempo Que eu não sinto É mais do que Um sentimento É uma certeza Da presença E do amor De Deus E talvez Entre todas Estas dicas Que eu estou Dizendo agora Uma Caiba Bem direitinho Dentro do seu coração E talvez Seja esta Rezar 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 acima de tudo Rezar mesmo Quando fique difícil São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades E as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus E instantemente o pedimos Batiza-me Senhor No Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor E acabou Tchau